Música Como é não para ir, como é não, faz força, não trabalhar Não aprendem que erros e não comem Ou não por ganha Próximos desafios Nunca ganha Eleição de lhes previdas Não comem que erros E que as contas são tudo que não vai ser Exatamente E para por isso Conseguir erros Que é que tem que ser uma estratégia O país Não aclama nem a momento O rumo de cada líder de partida Não está a partir O país nem impõe Para cada que explicar Que é o rumo que é o país É o país como ser um país feliz É o povo como ser um povo que nasceu de pina natural Por lá no que vai E não ontem Nem houve uma mensagem Do representante secretário-geral das Nações Unidas Que nos aplicamos Não o parente Leonardo Simão Não é que nem a próxima Guilherme Estão Em um país de três Primeiros E para ele Preciso Para a igreja E as irmãs E para a igreja 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 Não dizer claramente. Chega de guerras. Chega de violência. Chega de trincheiros. Chega de armadilhas. Não cunha o mão. Não tem coragem no país. Não criticam muito. Não autocritica muito. Para não currê-la. Um amplo consenso. Para o país por estabilizar a perda ideais. Porque num país do mundo, que a mais nós não se mantém de muito. Não procurou partido de alternância democrática. E partido de intolerância. E partido de equilíbrio. E partido de gente que caiu na voz. E partido de gente que não se sentia injustiçado. Ora que ia assim, boterçou um caminho. Verdade. Verdade. Verdade sempre. Nós, oprimados. Democracia. E maior conquista que nós temos imposto de independência. Porque a nós, opressão, ditadura, violência, escravatura, de fascismo, o cumpuí, não garantiza. Pegar uma arma e combate o colonialismo para o país. Para nós, por ser um homem livre e dependente, pensamos na cabeça, que ela falou consciência e não é da equilíbrio. E não é da equilíbrio. E se eu quero estar em condição de entender os valores, a minha cabeça não acabou. não é da equilíbrio. Não é da equilíbrio. E que é que alguns sujeitos estão no único. No coronelor, tem comprado, não. No coronelor, cuidado no dinheiro. No coronelor, causa para ver. Amém. Nenhum vai aderir o dinheiro para comprar dentro da minha cabeça. Nenhum vai aderir o presidente da América. Um cumprante homem está comprando e a minha. Amém. Respeito o verdadeiro. Tudo é quanto a verdade. Busquei-lhe a minha outra vez. Quer que não busquei-lhe no mundo, na vida? Senhor! Cinco mil pra você não é tigre a pantera. Sempre mais uma cabra só. Quer que não busquei-lhe? E ganância? O rico? O amor? O ser do sábio? O amor? O terapurado? O amor? E humildade? Verdade? Calanância? Quem, talvez, não alcance, que é que não é para as suas juventudes? Há de igual a nossa família. Ela não manda para o espaço, pegue-pá, não manda-lhe ar condicionado com a fila, com a fila. O amor? 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 o mais rapidamente possível, tem que ganhar, e ganhar. Qualquer partido que ganha, pela respeitação no Bíblia Sagrada, Constituição da República. Qualquer partido que ganha, a Miss Cidadão não está disponível para ganhar apoio incondicionado. E que nem se fazer uma asambleia. A gente se fala com uma projeção que vai ter, ela está falando como se eu não me vi mil vias, mil vias eu não voto contra. Agora eu falo com uma parola, eu não vou votar eles. Eu não vou votar. Eu não vou votar na base secundária de Inéditação. Aquela que eu mando a gente com o pobre Inéditação. Eu não vou votar. Eu não vou votar. Eu não vou votar. Eu não vou votar. Eu não vou a gente com a minha companheira. Nunca consegui cortar o que que não pensava e melhor manter a Arquívia. Para vós, informação, como força motora no partido, não é necessário de algo. O duro partidos políticos, sem exceção. Duro força de libernação. Duro partido político na Guinan-São. Mas está disponível para o partido estar na mesa, para dialogar, para não buscar entendimento, para não ter a Arquívia. Viva a Arquívia! Viva a Arquívia! Viva a Arquívia! No princípio, no acordo. Como é que é o partido? Engano quanto a vós? Mas, conforme a ordem de a Arquívia, basta aqui acordos, não é de forma órgãos de partido. No momento, não é de curir uma reunião. Em tudo de quê? Exatamente porque nós fazemos um diagnóstico real. Mestre, onde? E que a coisa se liga partir com o Conselho Concentral, maior número de votos? Que eu vou pensar como a Pai, que era na Crição, que eu tenho falta um porcento que entra. Não! Entre a volta de trinta e oito porcento. Trinta e cinco. 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 Tr Como elas fazem história, cada quadros como elas formam? Como elas fazem campanhas? Quem é caro contra as pessoas em curaos? A gente não vai ler isso aqui. Como elas têm a ver? Não vai ver o povo, não vai ver o povo. A gente não vai ter a capacidade de curar 4 ou 5 lugares a mim para a boeta de Guilherme, para passar a mensagem. Bons ideais de não garantir que não combatemos. Que de ser de Guilherme, a saque, sem pensar na casa, sem pensar na nada, porque ele é gentil na altura da grande independência. Para terminar, não é nada só uma perda. A nossa próxima Assembleia Nacional Popular está disponível. Na ausência do funcionamento de plenário da Assembleia Nacional Popular, cabe à Comissão Permanente seguir com os trabalhos. À luz do artigo 95 da Constituição da República, Comissão Permanente, na ausência do plenário da Assembleia Nacional Popular, a Comissão Permanente tem que assumir toda responsabilidade. E preciso, se a nossa função permanente tem que funcionar, é que não é uma função política. É que não é uma função política. Porque todos os partidos que têm ação do parlamentar têm a representação do espaço. e não é apenas para a gente que têm condições para a Assembleia Nacional Popular através da Comissão Permanente. Uma vez que a Assembleia está resolvido, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular tem enviado, hein? A nós, e membros que são permanentes, para a humanidade, para a humanidade, no país é que será um país normal. Para o princípio de normalidade funcionar. Importante, no autópolis, com a humana incerteza, economia que está funcionando de incerteza. E, meus senhores, que também para o país, a clima de incerteza. É país, e um país, digo os homens, que combateram a larga pátria. E a vida é o compromisso, que combateram a larga pátria. Porque luta, sangue, e vamos a levar no ambiente de câncer e imapácuo, como combateram a larga pátria. Por isso, que o país, é o compromisso de liberar a pátria. Aplausos. 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 as eleições respectivas. Mas se a comissão permanente, cara, funciona, não é o policial daquilo? Não. Não é o policial daquilo. Juventude, se vamos que não continua como o Corredor Nacional de Mané, e só na verdade, apesar de, entenda, manda rumores, como alguns jovens me estrenar o lugar, para quem te eleições. Pô, pô, tá pegado, não é nenhum problema. Juventude, se não é lugar, pô, 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 passou, diga, já programou. E muita pena, eleição de mané, na base de todos, em 2026. E muita pena. A Dela não ter do estímulo eleitoral. Tudo armadilha que diz por isso. É na casa, só na cabeça. Amém diz assim, vamos para você, não existe em pé, vamos para a Viva! 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 Viva!